Estamos aqui no segundo episódio do Galimimus Trolador e dessa vez a gente conseguiu chegar praticamente na fase adulta porque a gente não é um adulto completo ainda, só antes deixa eu evoluir aqui pra vocês, peraí Aí ó, agora sim estamos quase quase de fato na fase adulta completa 0,6d1 ainda tem uma trajetória que a gente tem que percorrer ainda, mas pelo menos já estamos no caminho certo, perfeito Eu cheguei aqui no Golf enquanto estava de noite, então dá pra gente dar uma exploradinha aqui Eu sei que tem... Passou um Ava Eu sabia, velho, um Carnotauro filhote ali correndo, ó, tá indo atrás do Ava É, onde tem... Nossa, tem dois Carnotauros Veio dois Carnotauros correndo a toda velocidade, maluco Ele está atrás de mim Ele está atrás de mim Caraca, e era um Golden ainda pelo que eu vi Nossa, eu achei que ia ser tranquilo agora no começo, mas já chegamos como, daquele jeito Cheio de carnívoro aqui em volta Tá, vou ficar escondido aqui Eu não sei se eles vão conseguir seguir meu rastro, é possível que sim Eu ainda estou pequeno, então eu espero viver bastante ainda Então vou atravessar pra esse lado porque como eles estão ali e vão ficar me procurando ali naquela floresta A gente vai pra essa A nossa primeira trollada do dia Eu vi aquele Ava passando correndo e geralmente Ava Ceratops, Orodromeus e Psittaco é sinônimo que tem algum carnívoro em volta, porque geralmente eles aparecem quando tem alguém com fome No caso é o predador né, não a gente que é herbívoro Não me diga Tá, agora que eu acho que eu me afastei já deles Eu vou tentar encontrar algum alimento pra nós Então eu tenho que encher logo Porque eu já vou começar a ficar super doente E consequentemente a gente vai começar a tomar dano Vamos Tá, não tem nada aqui em volta, legal Maneiro de... Ah, ali em cima Eu achei que não ia ter nada mesmo Bom, agora que eu tava pensando aqui Eram dois Carnotauros super adultos Eles poderiam facilmente me alcançar Porque Carnotauro é rápido Só que tipo, a gente teria a vantagem do giro né Daria pra driblá-los Só que o problema é que eu não sou tão rápido ainda Eu ainda sou meio pequeno, então Ia ser bem difícil conseguir escapar deles E eu acho que eu tô vendo alguma coisa lá ó Tô enxergando? É meio branco, será que é um Indoraptor? Ou um Mutaptor? Pode ser né Aí ó, 100% agora Maravilha Vamos lá Eu acho que eu vou seguir... Eu acho que eu vou seguir esse rio até Porque eu cheguei aqui justamente pra tentar encontrar Outros galimimos O que eu acho bem difícil Mas tem que ter esperança Então eu vou seguindo pra essa direção aqui pra cima Só não vou seguir o rio porque Pode ser que a gente dê de cara com alguma coisa né Perigosa Como aconteceu Beleza, já estamos aqui em um local um pouco mais aberto Agora dá pra enxergar de uma maneira mais abrangente Eu achei que tinha algo ali, mas não é Ok, tranquilo Vou chegar a tomar uma água Porque eu tô precisando Então tem que aproveitar né Nesses momentos que não tem nenhum predador em volta Tá, tem nada ali Peraí Não, não é Beleza Acho que tá tranquilo galera Tá de boaça Ah, mal paz Tem um Carnotauro vindo ali do outro lado Ah, é aquele mesmo Carnotauro Não, peraí Não, ele não vai atravessar pra cá né Não vai conseguir me pegar Opa Então Ele vai atravessar com certeza Só que ele vai ficar cansado né Se ele atravessar O bom é que deu pra tomar água Então com isso aí já tá tranquilo Carnotauro atravessou velho Eu não acredito Atravessou muito rápido Maluco Ele tá atrás de mim aqui ó Driblei ele O problema é que Nossa, passei legal por ele velho Corre pra cá Ele tá vindo Vamos vindo aqui Vamos vindo aqui Tô tentando utilizar o mata ao meu favor Só que tá bem difícil Olha, ele tá ali ó Nossa 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 O bicho não larga do meu Não, eu fiquei cansado Não Não, por favor Piedade 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 Aí ó Por favor, não me ataque Por favor, não me matem Ah, ele tá me seguindo velho Ele tá brincando comigo Não é possível Nossa Tá, ele não me atacou Ele não tá me atacando O cara quer dar só susto Aí ele tá aqui ó Tá, ó Eu acho que ele quer me eliminar com um hit só Não é possível O que que ele tá fazendo, cara O cara não cansa também Ele corre Amigo, amigo, amigo Ó Eu vou ter que ficar atrás dele, velho Não tem o que fazer Eu tô trolando pelo menos Ah não, chegou outro caro São aqueles dois, velho São aqueles dois Aí, amizade Aí ó Parece que tá tranquilo Acho que tá tranquilo, galera Vambora Não, por favor Não me elimine Acho que eu vou ficar bem aqui Vamos deitar Tentar recuperar o máximo possível É, realmente eles não estavam com fome Talvez naquele momento lá Eles tenham conseguido caçar O Avaceratops E aí eles simplesmente decidiram Né Ficar por isso mesmo Eram exatamente aqueles dois Carnotauros Que a gente tinha visto antes lá no começo Igual, velho E galera Só pra lembrar vocês Eu tô aqui no Prelude Realismo Então caso você queira entrar aqui no servidor Tá tudo certinho aí Tá cheio de player, aliás Beleza Acabei me afastando um pouco daquele lugar Já consegui também me recuperar ali em relação à estamina Agora a gente toma água aqui, ó Acho que eu vou escolher esse lugar aqui que é melhor, né Pelo menos bloqueia um pouco da visão Caso alguém passar por lá Que nem o Carnotauro fez E também aqui a gente tem uma visão legalzinha Sério, cara Na moral Eu ainda tô meio traumatizado Ih, rapaz Tem comida ali, ó Perfeito pra gente Ah, não Acabei de escutar grunhido de Carnotauro Sério Não é possível que eles estão me seguindo Imagina eles aparecem agora no meio do mato me atacando Do nada decidem me atacar, né Me devorar Tomara que não O grunhido na verdade foi meio longe até De repente eles estão do outro lado da floresta Aí Beleza Seguimos viagem agora pra cá Eu acho Não tenho certeza que eu vi aquele Golden passando no meio do mato Ah, não Tá zoando Tá zoando que eles estão me seguindo Não é possível Ou eles estão seguindo o rio Nossa, que susto Mais um Carnotauro ali, ó Só que dessa vez é um filhote De repente eu até bato nele Família dele não tá aqui em volta? Não Olha ele ali, ó Só cruzei Agora ele me viu Eu achei que ele não tinha me visto Tá, passei pra cá então Tá tranquilo E eu já tô ficando cansado Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso Ih, maluco O Spinosaur aqui, ó Ali na frente Opa Peraí que eu vou pro outro lado Tá ficando feia a coisa Vamos descer aqui, ó Aí Nossa, se eu tivesse quebrado a perna eu ia chorar agora Tá cruzando pra cá Ninguém me seguindo Tá o Spinosaur ali Não sei Ele tá olhando pro Tá olhando pro mato Escutei Indoraptor aqui Na verdade Uta Raptor, né Mas Às vezes um Uta Raptor é um Indoraptor Se é que vocês me entendem Tá, o bom é que a gente passou já por um Carnotauro filhote Então Se aquele Carnotauro não faz parte dos Carnotauros que estavam seguindo a gente Então É possível que Tem uma manada na nossa frente? Sério? Que maluco Tem uma manada aqui De Radrossaurídeos Opa Caraca Eu tava falando que era possível que aqueles Carnotauros Sei lá Peguem aquele filhotinho Mas de repente eles estão seguindo Ah, o Spinosaur tá atrás também Então de repente eles estão seguindo essa manada Pode ser, né Ô louco, velho A gente localizou uma manada Olha só que bonito Tem alguns Shants Parasauros Tem um Maia aqui também O Spinosauros tá seguindo gritando Chamando todo mundo do mapa É legal Ele inteira Ah, peraí que tem Tem outros Um Tiranossauro Rex lá Eita Parece que a gente chegou no momento bom aqui Tiranossauro O Spinosauro Geral Cercando aqui os Radrossaurídeos Mas talvez seja um problema Porque como a gente escutou o Taraptor Os Raptores podem pegar a gente Pode ser que eles queiram a nossa carne E esse Tiranossauro O Spinosauro com certeza vão tentar pegar essa manada aí O Tiranossauro Rex tá escondido atrás da pedra Ele vai pegar o Spino Ah lá o outro Tiranossauro Rex Sabia Ih, eles subiram Foram pra cima Olha o Spinosauro ali Está rolando a batalha Vamos chegar perto pra ver Eita nossa Batalha do Spinosauro Versus dois Tiranossauros Rex Eita beleza Deu mordida ali O Spinosauro já tá com a perna quebrada Então Infelizmente tá condenado Se esses dois Tiranossauros conseguirem atacar certinho Já era pro Spino Ih rapaz Nossa, eu achei que ele ia quebrar a perna do Tiranossauro Até vou sentar aqui Só pra recuperar Bom, o Spinosauro ainda tá vivo Tomando ali mordida Vai cair com certeza O Tiranossauro parou do nada Bele O Spino tá tentando Tá dando ali as suas mordidas Mas infelizmente eu acho que ele vai cair Ih, o Tiranossauro quebrou a perna do outro Ih, beleza Caiu Já era Acabou Tiranossauro Rex vencedor E ainda deu o grito da vitória A lá Jurassic Park Cuidado aí que o Spinosauro ainda tá vivo E falando em Spinosauro Tem mais um Spinosauro ali E aqui tá a manada Que da hora Mandei amizade Vou aproveitar e tomar água no meio deles Claro, não sou bobo Aí só tô tomando água aqui ó Com licença Ó Amigo, amigo Aí pessoal Tomando água de boa aqui E aí depois a gente segue viagem Mas bom, a gente vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Se divertido No finalzinho aqui A gente conseguiu Encontrar uma manada E ainda presenciamos Uma caçada épica E ó o parinho aqui do nosso lado Já tá ficando de noite também Vou utilizar aqui a Night Vision Pra enxergar melhor Porque já tá ficando escuro Mas muito legal galera E bom Então é isso aí Espero que você tenha gostado Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E valeu a todos Muito obrigado Até a próxima Até mais E tchau Fui